E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou apresentar aqui uma alternativa de mousepad que você pode utilizar aí e sai bem baratinho, beleza? Eu já tinha feito um vídeo aqui para o canal, um tempo desse aí, utilizando material de EVA. Muitas pessoas gostaram aí da dica e no vídeo eu deixei bem claro que ele não ficava ali tão sensível, principalmente quem fosse utilizar em jogos, tá? O mouse não ia ficar ali tão sensível ali utilizando aquele material de EVA. Mas para a tarefa do dia a dia, coisas bem simples, daria para usar muito bem. E eu encontrei um comentário de alguns inscritos que diziam, olha, de material de encadernação também fica muito bom. Você vai encontrar aí nessas lojas de materiais escolar. Então essa semana eu fui em uma dessas lojas aí, encontrei e resolvi fazer o teste. Realmente é muito bacana, resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Então o meu custou apenas R$1,00, vou mostrar para você aqui, tá? Você pode encontrar até mais barato aí em sua cidade. Vou mostrar aqui para vocês o mousepad alternativo, beleza? Bom, então aqui está o produto, como você pode observar aqui. Deixa eu afastar aqui, tirar o teclado para cá. Ele tem um tamanho de 30 de comprimento com 22 de altura. Esse é o qual eu estou utilizando aqui. Comprei da cor vermelha, tem várias cores aí. Você vai ver o que é mais interessante para você. Você pode utilizar qualquer um dos lados dele aqui. Todos os dois são bem lisos, flexíveis e bem resistentes. Muito resistentes mesmo. E aí é só você colocar o seu teclado em cima, usar aqui o mouse. E ele realmente, ele é muito sensível, é bem liso a plataforma aqui. O mouse escorrega muito bem, não precisa forçar. Ele não fica aquele, como se estivesse travando, que você vai arrastando, ele vai travando assim. Não, ele já vai movimentando mesmo, sem travamento nenhum, beleza? Então, essa é uma dica alternativa para você que está juntando dinheiro para comprar um mousepad bem bacana para você aí. Beleza? Esse aqui custou apenas R$1,00. Tá? Muito barato mesmo. E talvez na sua cidade você possa comprar aí até mais barato, até você conseguir passar aí para o mousepad muito melhor. Então, é apenas uma dica. Vou deixar aí o vídeo a qual eu fiz sobre o EVA, que eu utilizei aqui como o mousepad, base aqui para o meu teclado. E também mousepad. Mostra o produto lá no vídeo. E também é sobre essa mesa aqui do meu computador, que é uma porta descompensada. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição. A imagem não está muito boa porque quando eu fui filmar foi à noite e o celular não filmou muito bacana. Mas vou deixar aí, muitas pessoas gostaram da dica. Na época eu comprei tudo isso aqui que eu montei essa mesa e saiu, se eu não estou enganado, por R$170, R$175 aqui na minha cidade. Então, vou deixar a dica também aí na descrição. Tá bom? Essa mesa aqui, ó. Bom, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado aí da dica do mousepad. Como eu falei, irei deixar na descrição do vídeo dois links aí. Um do mousepad, de EVA a qual eu tinha feito, e da mesa a qual eu utilizo. Essa mesa aqui é uma porta de compensado. Se eu não estou enganado, o tamanho é de 2,10 de comprimento com 60 de largura. Então, muito bacana. Tudo isso aqui custou para mim, da mesa, com o material que eu utilizei, saiu por R$175. Mas você pode utilizar de outras formas. Então, vou deixar o link aí, beleza? Dos dois vídeos na descrição. Ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Ative a notificação do YouTube, que é o sininho, para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.